Música Essa é minha casa, fica numa fazendinha de minha família E essa sou eu, a Bernadette Apenas uma garota do campo que sonha em morar na cidade grande Oi Bernadette Esse aí é meu melhor amigo de infância, o Jão A gente se vê quase todos os dias Bernadette, você tá muito bonita hoje Ah Jão, obrigada Você é sempre tão legal comigo Então, já faz um tempo que eu tô querendo Pia, tem uma novidade Que novidade é essa minha mãe? Pia, diretor, aceitou sua bolsa? Você vai estudar na cidade grande? Nós vai mudar pra lá ainda hoje minha pia Mãe do céu, meu sonho era morar na cidade grande Eu nem acredito que isso tá acontecendo Isso é bom, não é Jão? É sim, isso é ótimo Então a noite nós pega nossas malas e vamos embora rumo à cidade Oh Jão, desculpa Se eu pudesse te levar comigo Tá tudo bem, é um sonho seu, né? E olha que legal, você realizou Eu só espero que você não se arrependa na cidade e volte pra ficar comigo Eu posso ser caipira, mas eu sei ser educada, viu Jão? Você devia estar feliz por mim, porque lá tem muita mais oportunidade Eu nem ligo mais, vai embora logo Me deixa aqui Eu não queria ter brigado com o Jão Ele é meu melhor amigo Patinhos, vocês acham que eu fui grossa por demais com ele? Tchau, Patinhos Eu não tô com fome não, mãe Ô fia, que houve? Que carinha tristeza, meu bem É que eu briguei com o Jão, mãe Ele não gostou nada de saber que eu e você vamos embora pra cidade Oh, é claro que o Jão não ia gostar Ele gosta de você por demais, meu bem Eu sei, mãe Mas ele devia ter ficado feliz por mim Meu sonho sempre foi morar na cidade grande E se fosse Jão que tivesse indo-se embora, você ia ficar feliz, minha filha? Claro que não, né, mãe? Eu ia ficar triste por demais Então, tenta entender teu amigo Vocês dois não ficam bem brigando O que você queria falar comigo? Jão, que bom que você veio Eu não queria ir embora daqui sem antes me desculpar com você, Jão Eu fui grossa com você Eu não liguei pros seus sentimentos Mas me desculpa, tá, Jão? Eu sei que vai ser ruim minha saída do campo Mas eu sei que sempre que der, eu vou vir te visitar Eu vou sentir muita falta de você porque você é muito especial pra mim Você também é muito especial pra mim Antes de eu sair, eu posso te dar um beijo? Eu queria que o meu primeiro beijo fosse com a garota mais linda dessa fazenda Que é você, Bernadette O que você achou? Foi bom por demais, Jão Eu amei Que bom Eu tenho que ir agora O trem já deve estar chegando Então eu vou sentir saudades, tá, Jão? Tá tudo bem Eu quero que você seja feliz E eu nunca vou esquecer desse beijo Eu sabia É por demais que ia ser uma vida completamente diferente na cidade Só não sabia que ali também seria o começo de uma nova paixão Pia, chegamos tarde por demais Vamos pra nossa casa nova que amanhã você tem escola Essa bolsa que você ganhou é pra estudar na melhor escola daqui Isso é incrível por demais É, Pia? Você me ouviu, menina? Desculpa, mãe, mas a cidade é linda por demais Eu quero conhecer tudo daqui Tá bom, Pia Mas só amanhã Vamos descansar que a viagem foi longa Bom dia Esse uniforme ficou lindo e você, meu bem Mas você vai de chapéu O povo vai estranhar, meu amor Mãe, eu não ligo Essa sou eu Eles vão ter que me aceitar assim A caipira mais linda que eles já viram Um poste razão É por isso que você me dá orgulho Só não gostei que a gente tá morando de favor Na casa da sua amiga, né, mãe? Será que a gente não tá incomodando, não? Isso porque nós não alugou a casa ainda Mas não se preocupa por arrumar emprego, meu bem Por enquanto é nossa casa nova Minha amiga não se incomoda, fia E outra Na escola nova tem dormitório Se você quiser pode se mudar pra lá Claro, mãe É uma boa ideia Assim eu posso fazer umas novas amizades, não é? Mas todo fim de semana eu venho te visitar, mãe Não se preocupa, tá? Ai, minha flor Eu vou sentir tanta sua falta Mas isso tudo é pro nosso bem Te amo, mãe Eu também te amo, minha flor Eu nunca tinha visto uma escola tão grande assim É tão linda Oi, meninas Eu me chamo... Olha só, garota Fala direito com a nossa amiga, viu? Ninguém aumenta o tom perto dela Vem comigo Ué, mas eu nem te conheço Confia em mim Vem comigo Eu sou a Elisa Prazer Eu sou a Bernadette O prazer é meu Bernadette Que nome diferente Gostei do chapéu também, Bernadette Te deixo ainda mais fofa Obrigada Você é legal por demais, Elisa Diferente daquelas meninas metidas Elas são garotas barra pesada daqui É melhor você ficar longe delas É pro seu bem Obrigada, Elisa Mas eu sei me defender sozinha Elas não vão me intimidar Principalmente aquela lá de cabelo colorido Aquela é a Millie Ela é a principal do grupo Gosta de zoar com várias meninas da escola Não se preocupe, Elisa Eu vou dar um jeito naquela menina Por favor Toma cuidado, Bernadette Eu não quero que você perca a sua bolsa Por causa da Millie Obrigada Você é legal por demais Eu acho que eu encontrei minha nova amiga Eu vou amar ser sua amiga, Bernadette Vem, amiga Vamos almoçar Oi, Elisa Pelo visto, você já virou amiga da Caipira Somos amigas sim E a Bernadette é muito mais legal e educada do que você Nossa, desculpa Foi sem querer O que está acontecendo aqui, meninas? Essa garota aqui derrubou água da liminha de propósito Foi isso que aconteceu Bernadette, vá se limpar no banheiro Vamos, amiga Eu te ajudo a se limpar Nada disso Quem vai ajudar a Bernadette a se limpar vai ser a Millie Mas, diretora Está decidido As duas para o banheiro A gente não precisaria estar aqui juntas Se você não tivesse jogado água em mim E olha aqui, Caipira Você que começou Eu que comecei? Tem certeza, Millie? Vamos acabar logo com isso É melhor eu tirar essa blusa e colocar pra secar Coloca pra secar ali pra mim Eu vou fazer isso Só porque foi a diretora que mandou Espera, Millie Eu não sei explicar Mas o que eu senti nesse momento Foi um sentimento tão forte E olha por onde anda, garota E então, amiga Como foi? A Millie não te atacou lá no banheiro, né? Você tá bem? Você tá me ouvindo, amiga? Claro, amiga Eu tô bem E eu fiquei muito feliz de ver a Millie Esperando minha roupa secar Amiga, já sei Daqui a pouco é nosso próximo intervalo Eu quero te levar pra conhecer a cidade grande Eu vou amar conhecer a cidade com você Vai ser muito legal Bernadette Eu amo esse seu sotaque, Caipira Você fica tão fofa falando assim É sério Eu não entendo por que você quer seguir a Caipira E a nova amiguinha dela E virou a sessão de abraços Só faltava essa Ah, olha só Acho que tem alguém com ciúmes aqui Ciúmes de uma Caipira Até parece Olha só A Caipira é sua amiguinha Em um belo passeio pela cidade Que que é isso? Virou uma perseguição, garota? Eu tenho mais o que fazer Ao invés de ficar te seguindo, Caipira Vamos, meninas Tenho que comprar algo Antes de voltar pra escola Bem, esse daqui é o nosso dormitório Seja bem-vinda E por que as camas tão vazias, amiga? Então, amiga As meninas ainda vão chegar São a Millie e as duas amiguinhas dela Ah, eu não acredito nisso Você quer dizer que eu vou ter que dormir junto com aquelas metidas? Oi, meninas Então, Caipira Gostou do nosso dormitório? Claro Tirando o fato que eu vou ter que dormir com você e com as suas cúmplices Calma, amiga Você pode dormir comigo Tá maluca? Ninguém pode dormir na mesma cama aqui Regras do colégio Vai ficar tudo bem, amiga Vamos dormir Tudo bem Boa noite, amiga Você vai mesmo embora? Eu não quero ficar aqui sem você Tá tudo bem, amiga Eu não queria ir embora Tô triste por demais Mas tem o que ir Mas saiba que eu nunca vou me esquecer de você Você é minha melhor amiga Não vai embora, por favor Millie? O que você tá fazendo aqui? Eu vim te impedir de ir embora Eu não vou deixar isso acontecer Mas a diretora? Eu faço ela mudar de ideia Eu faço de tudo pra você não ir embora Por favor Nossa Eu nunca pensei que a Amelia faria por causa de mim Diretora A Bernadette não pode ir embora Ela entrou recentemente nessa escola Não tô tempo de conhecer todas as regras Dá uma nova chance pra ela Por favor, diretora Tudo bem, Bernadette Você continua com a gente Eu também mudei de ideia em relação aos castigos Não vou mais te suspender, Millie Você soube reconhecer os seus erros E defendeu a sua colega Isso pra mim já é o suficiente Bernadette, você pode voltar a pôr o seu uniforme As aulas te esperam Obrigada, Millie Obrigada por tudo Você me defendeu mesmo Eu não sei explicar Mas o beijo da Millie foi tão diferente do beijo do João Diferente não só porque a gente é menina Mas diferente porque o beijo dela balançou meu coração de um jeito Acho melhor você vestir seu uniforme Nossa aula já vai começar Essa é mesmo a Millie? Cadê aquela garota que me chamava de caipira e pegava no meu pé? Ah, não importa Só espero que ela continue sendo legal assim comigo Eu tô tão feliz que você voltou, amiga Ela realmente fez tudo pra eu não ir embora A Millie também me surpreendeu Depois das aulas eu fui conhecer mais um pouco da cidade Só que dessa vez com a Millie Eu nem tava acreditando Mas eu e a Millie tava se aproximando cada vez mais Nossa raiva se transformou em amor Bernadette, eu ainda preciso me desculpar Eu te julguei, te humilhei E nem dei a chance da gente se conhecer melhor E eu sempre fui assim, sabe? Sempre essa garota durona Que todos tinham medo Mas depois que eu vi que eu poderia te perder pra sempre E eu vi que eu tinha que mudar E eu senti tanta dor Que eu só queria ter você comigo Eu... Vem aqui saudade que eu tava de você Eu tenho a notícia boa Me chamar pra trabalhar numa lanchoneta aqui perto Isso me deixa tão feliz, mãe Mas até que eu tô gostando por demais de dormir lá no colégio Tô vendo que você tem muita coisa pra me contar, filha Vamos subir E foi isso, mãe Então tem essa menina que fez tudo isso pra você E no final eu não queria te perder Isso mesmo, mãe Parece mentira, mas não é A gente se aproximou tanto esses dias A Millie é tão linda Mega estilosa Aquele jeito dela de rebelde me chamou atenção Você tá gostando dessa menina, filha? Mãe? Mas a gente é menina Minha filha, não importa Você gosta da pessoa e é isso Me conta Você beijou essa tal de Millie? Mãe, como que você sabe? Vou te contar Já fui jovem Fiquei em dúvida em relação ao amor Fiquei curiosa pra saber Como era beijar a menina Irene Senti algo forte Mas eu tinha medo Medo de enfrentar gente ruim Morava na mesma fazenda que eu Mãe teve que ir embora Quando descobriram Que você e a Irene se amavam, mãe Era isso É, filha Às vezes eu me arrependo De não ter lutado pelo meu amor, sabe? Mas se não tivesse conhecido teu pai Nunca que ia ter uma filha tão linda que nem o C Nossa, mãe Eu nunca imaginei que você já teve uma história de amor Com outra pessoa E uma menina Mas não teve um final feliz Mas o meu final feliz é o C, minha filha É o C Por isso que eu não quero que você tenha medo De assumir esse amor Depois resolvi ir na praia Nunca tinha visto uma paisagem mais bonita Depois de ouvir as histórias da mãe Eu comecei a pensar nos meus sentimentos A Mili é... Bernadette Jão O que você tá fazendo aqui? Chegou o final de semana e eu vim te visitar Você não gostou da minha visita? Claro que eu gostei, Jão Oi, estou atrapalhando Mili, o que você tá fazendo aqui? Bem, eu sempre venho pra praia fim de semana E o C, Jão? Qual me achou aqui? A sua mãe me falou que você tava aqui E aí eu vim pra cá porque eu queria falar do nosso beijo, Bernadette E espera, você falou beijo? Sim, ué Eu e a Bernadette somos ligados desde criança Mas depois do nosso beijo na fazenda... Cara, quer saber? A Bernadette já tá em outra Porque eu e ela também se beijamos Bernadette, você... Parem, por favor Vocês estão me deixando confusa Por que o amor não é tão complicado, mãe? Oh, bem, a vida é assim Mal que houve Apareceu o João e a Mili na praia E eu fiquei sem saber o que fazer Eu também beijei o Jão, mãe Antes da gente vir embora pra cidade E ele aparece do nada assim Mexeu comigo, mãe Entendo, minha filha Jão, esse é o primeiro beijo É normal ficar assim Ele também é seu amigo Dede pequeno Morou na fazenda com você Mili é da cidade Vocês não se davam bem Mas agora tá... É uma escolha complicada, hein? Ou será que não? Nossa, eu queria falar comigo Você tá bem? Jão, eu tomei uma decisão Você quer dizer que você vai ficar comigo? Jão, desculpa, mas não é você Eu acho que a gente acabou confundindo as coisas O nosso beijo foi especial por demais Mas eu não consigo sentir o mesmo que você Com a Mili é diferente Meu coração balança toda vez que eu vejo ela O nosso beijo foi tão... Já entendi, já entendi Você gosta da Mili Mas quero ser como sempre foi Meu melhor amigo de infância Que sempre me faz rir Me ajuda Você é muito especial pra mim, Jão Me desculpa por não dizer aquilo que você esperava Será que eu posso te dar um abraço? Bom dia, amiga Me desculpa, mas eu preciso achar a Mili Você viu ela, amiga? Ela foi pra biblioteca Ela parecia bem triste E o que tá fazendo, doidinha? Pensei que ia voltar pra fazenda com seu namorado Bom, eu falei com o Jão e... E vocês se beijaram, se entenderam e estão juntos Na verdade, não Eu disse a ele que eu já tava apaixonada por uma garota da cidade Que roubou meu coração E que continua usando a rosa que eu dei Claro que eu continuo usando Essa rosa é tão especial quanto você, Bernadette Isso quer dizer que você quer ser minha namorada? É isso mesmo? Você tá me pedindo em namoro? Mili, você aceita namorar com essa garota caipira aqui? É claro que eu aceito Me beija logo Nas férias, eu e a Mili fomos fazer uma visita na fazenda Mili, por que você se vestiu assim? Não precisa mudar seu estilo por minha causa? Mas eu quero me vestir apropriada pra fazenda E até que eu gostei dessa roupa Você não gostou? Você fica linda de todo jeito, Mili Oi, pombinhas Oi, João A Mili tá adorando a fazenda Que bom Eu vou deixar você ir sozinho Eu vou ajudar meu pai Ai, eu acho que ele atrapalhou nosso beijo de propósito Quem disse que ele atrapalhou? Onde que a gente parou mesmo? Morar na cidade grande Realmente mudou toda a minha vida Mas mudou pra melhor No começo Eu pensava que eu e a Mili Iamos ser rivais pra sempre Mas não foi isso que aconteceu Nossa raiva se transformou em amor E eu não quero largar nunca mais Minha garota da cidade grande 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 Minha garota da cidade grande